E aí galera, beleza? É isso aí que eu faço o Olho Fatales, trazendo aqui para vocês de volta o game Mutante Year Zero. É, vamos lá, Dux. Estamos aqui numa nova área, arredores da Arca. Temos ali alguns inimigos, né, como na gameplay passada, que eu mostrei. Só que eu posso aumentar o nível do Dux aqui, deixa eu ver. Ah, tem um ponto só disponível. Eu posso colocar aqui, ó. Sempre tem chance de crítico, mas diminui 25 na precisão. Mas eu vou juntar, vou cuidar de colocar aqui primeiro nesse passivo aqui, ó. Que eu acho que é o mais importante, né. Pelo menos por enquanto. Tem uma área aqui, ó, que não dá para abrir ainda. Eu gosto sempre de ir pelos cantos, que geralmente são as partes mais estratégicas de se andar, né. Tem uma escada aqui? Ah, tem uma escada aqui, ó. Interessante, interessante. Molotov. Molotov. O que é que tem molotov? Opa! Sai, 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 sai. Opa! Tem um saqueador ali, ó. Vou matar ele. Vou deixar o mais próximo possível. Tem um atalhozinho de vivo, o mais individual possível. A gente tem mais uma sucata pelas de arma, parece. É. Mais sucata. Mais grana. Opa! Opa! Ah, tá aqui é para mim ir embora. Mas volar agora não. Vamos ganhar nível ali naqueles bichinhos ali. Ganhar o máximo de nível possível para... Vamos buscar aquele individualmente. Vamos lá. Vamos lá. Já tomei do tiro. É mono. De perto não tem ruim não. Vou chume, viu? Nossa, lá de baixo, viu? É o seguinte, vou andar pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Take it. Take it. O caçador tem mais HP Opa De acerto, 75% Vamos tentar Tome Vamos sair daqui Deixa eu recarregar Sem alcance Vamos ver o Dunks Estou cercado Você sai daí e vem pra cá Errou Respondei aqui A cobertura pro Dunks Sentinela Estou mais dramático Estou mais caro Estou maisBILE Estou mais Estou mais Estou mais Não é Vamos lá. Ah, não é possível que ele vai errar, mano. Putz, não posso. Não posso! Eita! Fique de médico para salvá-lo. Close your eyes and go to space! Ah, errou, mano. Tchau. Tchau. Ah, meu Deus, B. Bore me. Tchau. 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 E aí se eu pudesse tirar um na lata. Tem que correr. Ficou bravo Ah, moleque Acertou ainda Ah, danado Agora é minha vez Deixa eu ver Tem que andar Abertura parcial Cobertura ampla Agora a gente pega, maluco É bom que eu devo usar Só uma Eu devo usar só uma barrinha pra atirar O Borne usa duas Repetitado Repetitado Abertura Errou Nossa Esperar o movimento dele agora Carregar Não tem como nem acertar Nem alcança I can't say I can say I can say I say They know Só you Ah, warming Ah The fire No S** Ele está pegando a lice O que é que ele está indo? Caramba, 0% ainda Ai, errei Carregando Tem que matar esse cara 25% de chance Ah, ele acerta eu erro Chegou, também Vou recarregar se ele vier aqui É uma coisa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou a morte de morte, a alma de alma, caramba! Sucata! Mira antiga? Opa! Opa! 20% de alcance adicional da arma. Beleza! o roda do bem de arma o leite patrulheira clara e 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 o e e e e opa e o piseira maneira 25% de alcance e adicionado de arma a já até sei pra que eu vou deixar esse bonezinho aqui Eu até sei quem vai ficar com ele. Ficar de sentinela é bom, mano. O Burmin? Ele tem uma skill de isca, mano. Deixa eu ver. Aí, atrai a atenção dos inimigos. Eu posso deixar o dunco de sentinela? E atrai a atenção dos inimigos com o Burmin. Dois pontos disponíveis, dois pontos disponíveis. Normalmente o movimento tem dois permanente. Vamos dar uma vasculhada aqui agora. O terreno é nosso. Tocada comum. Esse foi um X1 monstro, mano. Opa, tem mais coisa aqui. Saquear é tudo agora. Opa, balzinho. Opa, colete. Mais dois de vida. Opa, colete. Esse daqui eu não tinha visto, não. O carinha morto aqui. Não tem nada. Close. Sou cadavilharia. Ah, aqui é a entrada do Objetivo. Entra pro Soleste. Pra lá tem um ar que não dá pra entrar. É agora no Farber. É agora no Farber. É melhor entrar no elevador rapidamente e ir atrás. Da hora, mano. Uma estratégia da vixinha pra matar os dois malucos, mano. Três, né? Três malucos. Aqui, ó. Peça de arma. Acho que a gente tem que andar bem, mano. Pra não perder nada. Pode saquear os inimigos. Aqui no posto. Aqui onde eu tava. Acho que tem mais nada, né? Aqui eu já passei. Vamos embora. O mapa. Estamos aqui aos arredores da arca. Aqui não dá pra vir. E aqui é a N25. Não tem nem como ir lá agora. Então vamos embora. Viajar. Há. Há. Ele diz que ele não tem um segundo para perder. A missão é muito importante. A nossa missão, ele diz, é um homem. E esse homem é Hamon. Todo mundo da Ark sabe Hamon, respeita ele. Ele é o nosso líder, Gearhead, indo mais longe da zona do que ninguém mais, trazendo as máquinas que nos ajudam a survive. Ele sabe como manter as máquinas, e como se fixe quando eles se caem. Hamon mantém o coração da Ark. O Eldor diz que três noites atrás, Hamon tirou sua equipe de Stalkers e vai para o norte, não dizendo ninguém por que. Eles não voltaram. Eu nunca vi o Eldor tão shaken antes. Ele diz que Hamon tem um cabineiro no norte e ele diz que ele pode dar alguma dúvida para seu lugar. Me and Dux nunca patrolam tão longe antes. Mas o Eldor diz que ele tem a fé em nós. Ele acredita em nós. Então, essa missão nós aceitamos. Vamos para o cabineiro de Hamon, procuramos para o clube, então encontre o Hamon e traz ele de volta de vivo. O sucesso do Ark depende de ele. A nova missão é trazer o Hamon de volta à Arca. A nova missão é trazer o Ramon de volta à Arca. E assim, como é um jogo de estratégia, você pode jogar mil vezes, as mil vezes vão ser diferentes, porque os carinhas reacham diferente. Ah, estou na Arca. Amazona. Loja. Da Iridia. Overtrip. Piscina Delta. E o Ancião. O cara, eu vou gravar aqui. Square Show. O jogo salvo aqui. Vamos dar uma entrada na Oceão. Porque os caras reagem de forma diferente, entendeu? O Ancião é um humano. O único humano que vai receber. O Arca te agradece por seu serviço, seja bem-vindo. Vamos para o bar. Vamos olhar o que tem aqui. Beber uma depois de umas... Então, se você encontra algum artefato legal na terra, traga-os para mim e eu lhe darei algo em retorno. Entendeu? Vamos olhar o seu destra, o companheiro de equipe, aumento de duração do estado crítico da equipe em dois turnos. Mas aqui vamos para a sobrevivência. Vamos para sobreviver. Então tem outra grade de talento aqui para mexer. Dane de fogo quando voltar para o turno. Aumento de dano de granada em quatro. 10% de chance de crítico contra os inimigos mecânicos. Kit médico foram 3 PV. Aumento de efeito de granada em um turno. Aumento de dano de arma em um. 10% de chance de crítico contra as caricaturas vivas. Eu acho que vou pegar esse daqui. Aumento de duração de estado crítico. Mais dois turnos. O que tem a vida de grande mountain no mundo. Um... ...lová-lo pesado em um lugar. Primeira alma em um lugar do inimigo mecânicos. Ildis, os inimigos. Bom, vamos dar uma olhada. From the cycle of thezy, , e no logicão. É um mapa do inimigo. O que é isso que Commentar no inimigo behavioral, e no inimigo. Você conhece a ferramenta. Pessoa quer a ferramenta que mantém a vida. Eu, Iridia, ofereço a ferramenta. Veja qualquer coisa que você goste, deixe-me saber. Há uma regra. Não nunca, nunca, puxar a cordeira. Se você puxar a cordeira, eu vou cair a ding-dongs para um Zone Wolf. Entendeu? Maravilha. Feliz de comprar. 55. Ah, tá com 55. Granada de mão. Molotov. Bomba de fumaça. Boa bomba de fumaça, hein? Arte médico. Arma caseira. Arminha nova, hein? A mira, né, que eu peguei. Vou ter que ir lá na loja. Na oficina. 25. Dois de jantos críticos. 6. Três munições. Alcança 14. Tem isso? Acho que vou pagar 20% de desconto. Ou não? Tenho 154 de grana. Não sei. Não sei. Até a próxima vez. Beleza. Tô bem que dá uma olhada. Na oficina. Quero saber como isso vai diminuir? Por o preço certo, eu vou fixar e upgrade a sua garota. Algumas perguntas? Eita! Olha as armas. Não é as minhas, né? Não dá com certo. Será que ela pode equipar minhas armas? 34 de peças de armas disponíveis. Não dá com certo. 34 de peças de armas disponíveis. Não dá com certo. Será que ela pode equipar minhas armas? 5. úspoopos para out. Melhorias de 1,2,3. Mais um de dano mais um de crítico. Mais um de dano mais um de dano critico. ... Maps, modo. Meaide Freddy's alcanço adicional da arma. Acho que vou colocar que o dele é ciencioso. Ou eu posso colocar na do... Não. É, colocar na dele mesmo. Módulo. Então... Mais uma série de dano em crítica adicional. As primeiras franças de quem é mar inimigos. Caraca, mano. Deixaram no bloado do dono, velho. Mas acho que vou deixar na do Burn. E um nível 2 custa 30. E... 30 pedaços de arma que custa, 60 pedaços de arma, só tenho quatro peças agora. Ah, tá, não usa a mira dele. Vou colocar o modo. Vamos! Estão boladinhas minhas arminhas, hein? Bom, vou usar o Iridium. Posso fazer o que lá? A gente vai usar o Iridium. Eu acho que não vou usar o Iridium. o inventário e como o tanque é o vergonha eu acho que vou colocar o colete nele apesar que ele já resiste olha o carinha mudando de fórmula olha o coletinho mas ele vai para você mas vinte e cinco por cento de águas agora tá bonitão os pontos vou aumentar aqui a o momento e o do perm aumentar a vida Os porquinhos Beleza Comentário, mochilinha temos o que? Nota da patrulha clara e um radinho Tem que ter molotov Destrói coberturas Queimados pro Sturm Montavo também Proteção até os dentes Tem que ir agora para a Cabana de Ramon Local não explorado Bem-vindos Se você quer Zongir, eu tenho Ganhar ela de mão Não Bomba de fumaça é bom Coloquei a linha de divisão A bomba de fumaça é boa Beleza Beleza Que sobrevivência completo Safe travels Vamos salvar Beleza Agora vamos para a zona Com uma Cabana de Ramon E aí E aí E aí E aí E aí Estão nossos brinquedinhos E aí E aí E aí E aí Estão no terreno aberto Cabana de Ramon Cabana de Ramon Madras da Arca Inclusive eu posso voltar para mapas anteriores, ó Se eu quiser Então se eu esquecer alguma coisa eu posso lá voltar e pegar Uma cabaninha suspeita ali já E aí Cicleta 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 Direita ou esquerda? Esquerda ou direita? Vixi Ah, cheguei na cabana já Só que tem duas abernações aqui Os que estão no norte vão encontrar o Hammer E arrepender os segredos da sua cabeça O Hammer nos vai dizer o que é para o burro O burro é para nós, tudo Nível 5, caçador, o tanto de vida Saqueador 4, então o saqueador é mais fraco 4 barrinhos, o caçador tem 10 Oi, vem para cá Recuar, recuar Eita Opa Vamos sair de porto de saqueador aí E o 5 O Xamã ali, eles são ligeiros Tem que matar eles o mais rápido possível Tá Dá um rolezinho aqui Por aí Nós devemos ver o reforço de Hammond as bestas Como os escutavam Rastos também. Vem de volta. Vem de volta. Uau, uau! Veja essa coisa! Deve ter caído. Olhe esse símbolo na parte. É como uma estrada. Tem alguma coisa aqui. Eletrônico. Eu acho que vou matar aqueles cão... Aqueles cão do inferno ali. Cão do zona nível 5. Olha o tanto de barrinha de vida que eles têm. Vem de volta. Vem de ali, né? Quanto será que tem um só? Vem de volta. Tem outra ali. Dois. 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 a data e aí e aí tá dando a casa aqui eu vou lá na frente eu comprei uma emboscada aqui Ssshhh. Stay put. Ok. Back me up. Ssshhh. Vamos buscar ele aqui. Vamos começar com o Dux. 75% de crítico. Vamos ver. Se ele já serve 75%. Tome. Tchau. Boa emboscada. De volta a fazenda. Conquistar. Só 5 cais na zona para dormir. Tem mais um cachorrinho ainda. Esses campos abandonados. Sempre tem as minhas peças. Há centenas de eles aqui. Todos com gostos. Galado de mão. Muito obrigado. Vamos matar o outro agora. Tchau. 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 Eu vou formar um Method. Mas ele temki uma de repente, não é? aqui tudo zerado a jornada para trás o opa perder dinheiro não pode perder dinheiro não da casa que arma quebrado para uma quebrada 14 pedaços vamos rumo à cabana de amor salvá-lo apagar é que o bicho vai pegar aqui o xamãzinho nosso fofoqueiro né isso aqui é a dor e gravar aqui e e o dougs aumentou de nível um ponto a gente é quieto vou usar não um ponto só então beleza então galera vou ficando por aqui se gostou do vídeo deixa aqui like se inscreva no canal e até a próxima valeu fui